E agora mudando de assunto, nós estamos em pleno Outubro Rosa, que é totalmente voltado para a prevenção da saúde da mulher. Só que em Aracatuba, essa campanha foi interrompida temporariamente. Veja só o porquê. Uma liminar da justiça, expedida a pedido do Conselho Federal de Medicina, limita o trabalho dos enfermeiros. A partir de agora, esses profissionais não vão poder mais solicitar exames no SUS, o Sistema Único de Saúde. A decisão está prejudicando diretamente a realização dos exames de colo de útero e mamografias em Aracatuba. A partir de agora, esses procedimentos devem demorar muito mais para serem feitos. O Conselho Federal de Medicina disse por meio de nota que a decisão não compromete o funcionamento dos programas de saúde pública, já que não há o impedimento dos enfermeiros de realizarem procedimentos e exames, desde que tenham sido solicitados por médicos. E informou ainda que a norma do Ministério da Saúde abre espaço para a invasão das atribuições dos profissionais de medicina que têm a exclusividade dessas ações. O Conselho ressaltou ainda que os enfermeiros não estão autorizados a executarem procedimentos a não ser pelas orientações recebidas por um médico assistente. Já o Conselho Regional de Enfermagem condenou a decisão e disse que o acesso dos cidadãos a políticas públicas de saúde para o controle de acompanhamento de doenças será prejudicado.